Nós vamos iniciar essa manhã com um delicioso bate-papo com a psicóloga Alcione. Bom dia! Bom dia, Maíta! Tudo bem? Tudo bem? É tão gostoso conversar com você? Gostoso conversar com você também! Bom, há um mês atrás, mais ou menos, nós falamos sobre a comunicação a dois, né? Isso, isso. E aí a gente combinou de voltar, falaram um pouquinho sobre amor, paixão, sobre os tipos de amor, né? Então fala um pouquinho pra gente quais são os tipos de amor. A coisa funciona assim, né, Maíta? Tudo evolui na vida, né? A forma da gente amar também evolui. Quando você pega a referência da criança, a criança no contato com sua mãe, a forma de amar dessa criança a gente chama de amor de recebimento, né? E é muito comum, por exemplo, quando você contraria uma criança pequena, sei lá, de dois anos, três anos, e falar assim, ah, não gosto mais de você, você não é minha mãe, né? É muito comum isso. Então, o padrão, a forma da criança se relacionar com o outro é o padrão do recebimento. Até por quê? Porque ela tem muitas necessidades, ela não tem autonomia. Então, o padrão do amor na infância é o amor do receber. Bom, conforme essa criança vai crescendo e vai desenvolvendo habilidades, ela aprende e começa a ter prazer nas trocas, né? Ela pode fazer troca física, ela pode fazer troca de um conhecimento que ela tem, ela faz troca de uma habilidade que ela tem. Então, ela começa a fazer trocas. Então, é de bom tom que nesta fase o amor seja o amor de troca, que é aquele amor onde você gosta de estar com o outro pelo que ele pode dar pra você, mas também sente muito prazer em dar coisas ao outro, em relação a todos os departamentos. Em relação de corpo, né? Eu gosto de dar prazer, mas eu gosto de receber prazer. Em relação a um favor, eu gosto de receber um favor, mas também eu sei que é prazeroso eu poder te ajudar em alguma coisa, tá? Bom, quando a gente pensa nessa evolução, então nós temos esses dois padrões iniciais, amor de recebimento e amor de troca. Quando, por algum motivo, a nível educacional, este pai e esta mãe ou quem cuidou da educação dessa criança não foi suficientemente capaz de tirar essa criança desse padrão do recebimento e relevá-la ao padrão da troca, ele se transforma em um adulto que fica aprisionado ao padrão do recebimento. Então, quando numa relação a dois você tem aquele homem ou aquela mulher que só quer ser olhado, só quer receber, se você não faz o que ele quer, ele já não se sente amado, ele acha que as coisas não estão corretas, tá? A gente fala que é um homem ou é uma mulher que ainda estão aprisionados a um modelo primitivo de amor, o amor do receber, tá? Só quer receber. Só quer receber, tá? Quando este indivíduo, os dois da dupla, um dos dois, né? Pode chegar um pouco mais à frente, tendo vivenciado essa questão das trocas a partir da adolescência, do início da adolescência, pré-adolescência, tá? Ele tem a condição de ir para a vida adulta numa relação de troca. Adoro te dar prazer, mas eu quero que você me dê também. Eu posso acolher as suas necessidades, mas eu quero que você acolha as minhas também. Então, é uma relação mais harmônica, onde existe o engajamento e uma troca. Então, falamos em dois tipos de amores. O outro tipo de amor seria, vamos dizer assim, a evolução, que seria o amor da doação. E aí que nós temos o grande problema. Por quê? Porque assim, nós temos dois tipos de amor de doação. O amor de doação real, vamos dizer assim, por já um desenvolvimento emocional, ou por um desenvolvimento talvez espiritual. Vamos imaginar alguns ícones, né? Algumas pessoas que a gente conhece. Então, a pessoa, ela ama sozinha, é isso? O amor dela é suficiente. Vamos imaginar uma madre Teresa de Calcutá? Sim. A vida dela foi se doar, tá? Vamos imaginar um grande? A vida dele foi se doar. Um Jesus Cristo? A vida dele foi se doar. Sem um sacrifício, por conta de um amadurecimento emocional e espiritual, se a gente puder dizer, unir esses dois termos, tá? O que que acontece? O amor de mãe? O amor de mãe, uma mãe madura, é um amor de doação. Já por amadurecimento, pra eu saber que eu preciso me doar pra aquele ser. Então, nessas duas situações, você tem um desenvolvimento da capacidade de amar. Agora, o que que acontece muito? Muitos casais, quando eles se juntam, vamos imaginar que eu tenho um homem, ainda mais primitivo, aprisionado ao amor de recebimento. Você acha que vai dar certo essa pessoa se compor com alguém que também tá no amor de recebimento? Vai ser briga direto, eu quero, eu não dou, eu não dou, certo? Todo mundo quer em quem dá. Não vai dar link, tá? Essa pessoa egoísta, que tá nesse padrão do receber como uma criancinha, se relacionar com alguém que já tá no padrão de troca, essa pessoa vai pedir, essa pessoa vai exigir, ela vai questionar. Então, quase sempre, quem tá neste modelo aqui, se relaciona com alguém que já pode se doar, mas quase sempre, por aprisionamentos emocionais. São os opostos que se atraem. Os opostos que se atraem, mas aí, quando você vê aquela mulher que se doa tanto, aquele marido, né? Ah, então, Ossone, quer dizer que ela já é evoluída? 90% das vezes, não. É uma pessoa que quase sempre tem aprisionamentos emocionais, fragilidades, e que parte do princípio, que se ela não doar, ela não tem a atenção do outro, se ela não doar, ela não mantém a relação. E aí, esses opostos patológicos se unem. A tarefa de todo casal é tentar estabelecer o padrão da troca. Nos mais variados aspectos, na questão física, a troca do prazer, tá? Como você gosta, como você não gosta, como você quer, como eu posso fazer, vamos chegar a um acordo? Meio termo, né? Troca, tá? Nas questões gerais da vida, por exemplo, educação de filhos, eu tenho esse pensamento, eu tenho esse. Tá bom, mas vamos trocar ideias pra ver onde a gente chega? Nas questões religiosas, nas questões onde vamos investir o nosso dinheiro, nas questões de gosto, eu gosto de pizza, eu gosto de churrasco, ok, um dia eu vou com você na pizzaria, outro dia você vai comigo à churrascaria, vamos fazer uma troca? Basta que as pessoas entendam, né? Isso. Que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa ama de um jeito. E quanto mais eu posso me potencializar, quanto mais eu posso ter várias áreas desenvolvidas, mais áreas pra troca eu tenho. Entende? Então é mais ou menos assim, Maita. Bom, um breve resumo então da diferença de amor e paixão? Olha, quase sempre paixão, ela até vem com aspectos mais regressivos, tá? A paixão quase sempre é cega, né? Então a gente pode entrar aí num outro departamento. Quando a gente fala em amar, tem esses tipos de amor, mas quando a gente fala no amor de troca, tá? A gente tem que sempre pensar em vários aspectos. Tem o aspecto sexual, tem o aspecto do que eu gosto ou não gosto de fazer, tem o aspecto dos pensamentos, tem o aspecto das filosofias, o aspecto do padrão de honestidade, de como eu me relaciono, vários aspectos. Então, pra eu dizer que estou amando, eu tenho que admirar, eu tenho que ser amiga, eu tenho que ser parceira, eu tenho que ter coisas em comum, eu tenho que trocar, ok? Esse amor mais saudável, tá? Agora, a paixão quase sempre é focada em um item só. A paixão, aquela coisa enlouquecedora, ela é mais visceral, tá? Então, quando eu conheço alguém e já consigo fazer a troca, e tem essa troca sexual gostosa, eu estou apaixonada, tá? Seria a paixão saudável, início de um processo, sempre a paixão, né? A borboletinha que bate no estômago, a mãozinha que fria, tá? Mas com o passar do tempo, essa sensação, ela vai se aquietando, e se o casal tem a possibilidade de fazer essa troca mais ampla, Aí nasce o amor. Nasce o amor, certo? Quando não, fica aprisionado em um foco só. Aí fica aquela coisa enlouquecida, aprisionante, tá? Obsessiva, tá? Muitas vezes só física, muitas vezes do controle da questão social do outro, tá? Então, quase sempre, as paixões que se prolongam e que não conseguem se transformar em amor, é quando um ou ambos focam em um item só, vamos dizer assim, da troca, tá? Então, aí é uma coisa mais patológica. E aí é difícil mesmo, porque na vida tem vários pontos. Você acha que ama, mas você não ama. Você tá numa relação de necessidade, e não numa relação de troca, tá? Bom, a gente vai deixar pra um outro dia agora a questão dos relacionamentos nas redes sociais. Porque acredito que muitos relacionamentos possam surgir, né? Das redes sociais. E eu acredito também que muitos relacionamentos possam estar terminando por causa das redes sociais. Duas vertentes verdadeiras. Quantas pessoas conseguem sim achar essa pessoa da troca nas redes? E o quanto as redes estão sendo, né? A causadora de fantasias, né? E por conta disso, a destruição de relacionamentos interessantes e importantes. Pode aguardar que vai ser o nosso próximo tema. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Maíta. Obrigada.